As vezes a gente erra sem querer Age com serpente é não saber O certo eu quero é nunca te perder Pois eu te espero que você possa compreender Ô Fernanda! Eu andei minha vida Maria Clara! Só você que faz de mim Alô Zé Thiago! Não esquece essa partida Vamos ficar de bem Alô Mauro! O que eu posso? Já convincerei você Do meu amor Fala Não se cala Quando essa manhã diz que não acabou Nosso amor As vezes a gente erra sem querer Age com serpente é não saber O certo eu quero é nunca te perder Pois eu te espero que você possa compreender O amor é minha vida Só você me faz de querer Esquece essa partida Esquece essa partida Vamos ficar de bem Diz Diz o que posso fazer Pra convencer você O meu amor O meu amor O meu amor Fala Não se calar Quando essa manhã diz que não acabou Vai dito Diz o que eu posso Pra convencer você Isso é verdade Isso é verdade Isso acontece Fala Não se calar 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 Alô Douglas Suzinho Só vocês Eu As vezes a gente Erra sem querer Age inconsequente Por não saber O certo eu quero É nunca te perder Diz Diz Eu espero que você possa compreender Eu amei minha Eu amei minha vida Só você Só você meu amor Esquece essa partida Vamos ficar Olha, olha, olha Diz o Posso Pra Vai, fala Não, não se Guarda essa mala Meu amor, diga Diz que não acabou Ô Tati Diz o que Posso fazer Pra convencer você O meu amor Fala Não se calar Guarda essa mala Diz que não acabou Na samba Na samba Bora Pra você Paulinho Paixão Alô Nisse Alô Nisse Você nunca vai mudar Eu vou descer Dançar com você Você Palavras bonitas Conventos se vão As atitudes É que bacão Você chega de Não se impor Não quer me ter Mas depois você Sumir Não se impor Você me tira A paz E faz Como ninguém Nunca para Que até Desce Vai e vem Olha Quando você Desanga Pega e Fai Eu choro Faça Eu te Tu sorrindo Eu te Perdão Eu te Adoro Tenho Até E Deus O dia Tudo Passa Me dá Um beijo Aqui Galera Massa Só fala Enquanto Esminha Só Para me Agradar Faça O que Seu Coração mandar Palavras Bonitas Comenta O cintão Essa É a Guitarra Do Tigrão Eu sempre Te perdão Mas nunca Vai Lutar Só Faça O que Seu Coração mandar Você Fazendo Assim Vai Perder Seu Lugar Um Cocó De Peira É Que Eu Vou Comprar A casa E Um Cocó De Peira Eu Vou Me Lugar Pra Cá Paulinho Paixão Olha 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 Bora Com a Vida Vamos Aprender 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 Chegaria o Ancinho Quando quer Aham 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 É Você Chegaria o Ancinho Você Chegaria o Ancinho Você Chegaria o Ancinho Quando quer lhe ter Mas depois você sume E ninguém mais te ver Você me tira a paz De paz Como ninguém Nunca para Que até vença E vai e vem Nosso clique Ponto nele Você me acha Acha sim Viu É só clicar Sempre te encontro Mas nunca vai lutar Tem cocó de telha É que eu vou morar Não fale coisas lindas Só pra me agotar Não faça o que teu coração anda Palavras bonitas Você dança Maravilhosamente Bem Dança sim É Não fale coisas lindas Só pra me agotar Não faça o que teu coração anda Palavras bonitas Com o vento se vão As atitudes É que marcam Eu sempre te perdão Mas nunca vai lutar Então faça o que teu coração anda Palavras bonitas Com o vento se vão Com a calde inteira Do meu coração As atitudes É que marcam Se você continuar Galera assim Eu vou me apaixonar de novo Aí Bora 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 Eu vou me apaixonar de novo Eu vou me apaixonar de novo